Nosotros estamos na plaza del rego, feirinha de San Telmo, Buenos Aires. É uma praça com as ruas adjacentes aqui cheia de uma feira mesmo né, com antiguidades, roupas, coisas da cultura argentina, tem livros, cebos, prataria, anéis, couro, lã, artigos de decoração, monta coisa aqui. Agora são próximo das 11 da manhã. Os termômetros estão marcando cerca de 4, 5 graus. O pessoal aí está todo mundo com roupas aquecidas né, de blusa, mas eu não. Eu estou só de camiseta aqui. Já suei um pouquinho hoje, viemos caminhando lá pela Avenida 9 de Julho, 9 de Julho, melhor dizendo. E aí essa caminhada me deu calor. Nessa temperatura fria aqui, mas engraçado né. Está frio, fala assim, sai fumaça da boca. Só que eu estou com calor, estou sem blusa. Minha jaqueta está aqui, junto com essa sacolinha onde eu comprei doce de leite e...